Os Guerras do Passo surgiram através do encontro de amigos. Nós dávamos aula lá na Escola Municipal de Freio do Recife e lá a gente encontrou um ambiente propício para manter viva essa tradição do Carnaval Pernambucano. E a gente desde 2005 vem mantendo essa tradição viva e agora em 2020 completamos 15 anos de fundação. Manter o interesse pela cultura popular é complicada. É um ambiente em que a gente não encontra muito apoio, muito incentivo. Então fazer as pessoas pensarem em frevo com a cultura globalizada, tão massificada atualmente, é difícil. Mas o trabalho é que é trabalho em formiguinha. A gente vai fazendo as aulas, vai conversando, vai debatendo, vai trazendo novos adeptos e aí eles vão passando para os familiares, para os filhos. E a gente hoje tem uma gama de guerreiros espalhando o frevo por aí. A gente mantém o projeto na praça, esse projeto com aulas no sábado e nas quartas, aberto ao público, com a partir de 5 anos de idade. E realiza apresentações com um grupo de dança, que é um grupo que apresenta um espetáculo, o frevo, que tenta contar a origem do ritmo, desde os capoeiras até os dias atuais. Ser guerreiro é ser, antes de tudo, um forte e um forte de resistência, um foco de resistência. Não só do frevo enquanto manifestação popular, mas também e talvez principalmente da metodologia do mestre Nascimento do Passo. Nós, enquanto grupo, zelamos, preservamos e divulgamos a metodologia do mestre Nascimento do Passo. A metodologia é essa, que é o que se aproxima mais do frevo enquanto raiz, do frevo enquanto manifestação cultural. Amém! Amém!